Em frente, o presidente Lula já está de volta à Brasília e participa hoje da 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde. Neste ano, o evento tem como tema Garantir Direitos e Defender o SUS. Amanhã vai ser outro dia. Mais tarde, o presidente conversa com o premier da Espanha, Pedro Sanches, sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Ontem, Lula esteve na Argentina, onde assumiu a presidência temporária do bloco sul-americano. Os detalhes ao vivo com o Ângelo Schreier. Bom dia, Ângelo. Muito bom dia a você e a todos. Essa cúpula dos chefes de Estado do Mercosul terminou ontem sem um acordo, mas com um compromisso dos países membros em fechar o quanto antes este acordo de livre comércio com a União Europeia, o principal item da pauta debatida pelos países membros do Mercosul. Embora apoie as negociações, o Uruguai não assinou o documento final, alegando diferenças de interesse no atual processo de integração do bloco econômico. Os países signatários, Brasil, Argentina e Paraguai, se comprometeram a encontrar termos que beneficiem tanto europeus quanto sul-americanos, considerando os diferentes níveis de desenvolvimento. O presidente Lula criticou o instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março, que torna os termos desequilibrados na avaliação do brasileiro. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prova da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial. Esses são acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo. Na cúpula realizada ontem em Puerto Iguazu, na Argentina, Lula assumiu a presidência rotativa do bloco, antes ocupada por Alberto Fernandes, argentino. O petista anunciou que uma moeda comum pode ser adotada para transações entre os países membros do Mercosul, o que traria benefícios para os países sul-americanos e reduziria a necessidade do uso do dólar. Lula também defendeu uma mobilização para atrair investimentos, para financiar projetos de infraestrutura física e digital e pretende fortalecer o Mercosul com a integração de todos os países sul-americanos e, nesse sentido, defendeu também o acesso da Bolívia ao bloco econômico.